Já chegou lá, o Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou, já chegou Já chegou lá, já chegou Aí tem a panografia, o pessoal faz assim, eu sinto em meus corações Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés Eu sinto em minha alma em todo o meu ser Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés Eu sinto em minhas almas Aí faz todo mundo assim, ó Aquele que caminhou Sobre as águas Aquele que caminhou Sobre as águas Calma aí, calma aí, calma aí Aquele que caminhou Sobre as águas Aquele que caminhou Sobre as águas Aí, tá com essa frase, vai